Ainda por cima... Com o marítimo, essa malta do marítimo. F***. O maior das ilhas. Viram? Eu carreguei para rodar e desapareceu uma equipa. A culpa é minha. Esta... Chato. Não, não, não. Eu vou... O Dines... O Dines está sozinho. Que loucura, peraí. Mano, agora é assim. Calhou a vitória, amigues. Esta merda... Esta merda está viciada, esta... Mano, olha a loucura, amigues. Eu nem tinha... Eu nem... Eu queria a Odinésia. Ah, mas... Vai dar merda, hein? Pode ser que não. E o blazer... E o blazer... Preto. Mano... Caralho... Era para pintar só o casaco, não era o... Pintaram o homem todo, amigues. Olha... O que merda é esta, vici? Ahhhh... Bugámos o jogo. Como não, senhor? Não, é... É 3 de Janeiro isto. Não vi em Drix, mas vou ver depois da live. Inicio da época de 2022. Inicio... Da época de 2021. Então, pela lógica... Seria aqui... Ah, a Polónia é tipo a Ucrânia, não. Mas, mesmo assim, a Polónia... A Ucrânia consegue ser um pouco melhor que a Ucrânia. Ele não sei. Talvez não. A Ucrânia acaba por ter ali uma equipa... Uma equipa... É o Chaktadonense que é mais forte, viu? Por exemplo, que a Polónia... Não tem um Chaktadonense na Polónia. Né? Um país de galos. Pelo amor de Deus. Brasil. Mano, a cena do Brasil é que não dá para começar a época... O Van Dijk fez aquilo que um mero Maguire podia ter feito. Quer dizer, é o que normalmente o Maguire faz. Mas aí... Mérito para o Otaro, né? Tipo, o gajo é tipo... Ah, onde aí não és capaz de estar? Tipo, sabe? Podia ter feito mais, né? O Van Dijk. Não tem ninguém na marcação, tá? Rui Gomes. Obrigado, amigo, pelo sub. 53 meses, né? Vambora, mamãe. Um abraço para ti. Espero que esteja tudo bem. Uma equipe... Com tantas equipes a ver... Mais vale fazer uma liga delas, sim. Ó. Especialmente... O que entendeu? e ainda vou com o meu BR já consigo pôr gasolina para 3 meses para 3 dias já tenho que andar a fazer norte-sul every day, não?